A gente falando de saúde, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica aqui do Estado agora está investigando a morte de um macaco que ocorreu na semana passada no bairro Boa Vista, em Joinville. A suspeita é que ele tenha sido atropelado ou morreu de febre amarela. Os exames ainda não foram concluídos, agora eles estão aguardando o resultado, mas já morreram aqui no Estado 14 macacos no Norte por causa de febre amarela. Esse ano, os casos de febre amarela, duas pessoas já morreram aqui também e agora aguarda-se a confirmação desse caso em Garuba. O que é importante reforçar? Que os macacos não transmitem a febre amarela, eles apenas sinalizam a circulação do vírus. Aqui em Santa Catarina, agora se tornou uma área de recomendação de vacinação ano passado e a única forma de se proteger é se vacinando. Basta ter mais de nove meses de idade, então procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa e se vacine.